O Uruguai é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América do Sul. Nesta quarta-feira, durante o encontro em Brasília, entre os presidentes Jair Bolsonaro e Luiz Lacadipou do Uruguai, foram discutidos temas como segurança energética, integração e projetos de infraestrutura de hidrovias, além de uma nova ponte entre os países. O Uruguai é um dos nossos principais parceiros comerciais na América do Sul. Segundo dados do Itamaraty, em 2019, a corrente de comércio somou 3,6 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 1,3 bilhão de dólares. A integração da região com projetos de infraestrutura em transporte, como a criação da hidrovia do Mercosul, foi um dos temas discutidos em Brasília, durante encontro entre os presidentes dos dois países e ministros de Estado. Temos alguns projetos muito importantes em conjunto e eu vou destacar dois. O primeiro é a dragagem da Lagoa Mirim, que vai fazer com que a hidrovia do Mercosul se torne uma realidade, um projeto que está bem equacionado e a gente tem condições de fazer. E o segundo projeto de integração é a ponte do Jaguarão, a segunda ponte do Jaguarão. O presidente uruguaio disse que volta para casa satisfeito com avanços que vão beneficiar a população dos dois países. Porque quando encontramos temas e caminhos que fazem bem a região e fortalecem tanto os povos brasileiros como os uruguaios, para nós é uma entera satisfação. Integração energética também foi discutida. Em face da crise hídrica que o país passa, o Brasil passa, desde outubro do ano passado, nós estamos importando energia do Uruguai e também da Argentina e isso mostra que essa integração é importante para a segurança energética dos países. No fim de março está prevista a reunião dos presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, países membros do Mercosul, que completa 30 anos. O Uruguai é um parceiro nosso, é um país importante, integra o Mercosul. Conversamos também da possibilidade de flexibilizar para cada país os seus negócios com outros países. Falamos um pouco de energia também e de infraestrutura.